É importante falar do patrão Dirceu, né? É uma coisa que chama atenção e que não é corriqueira nas patronagens, né? O tio Dirceu, como eu chamo, porque eu tenho ele como meu tio, meu padrinho, é uma pessoa que trabalha no CTG desde 1968. Foi patrão e continua trabalhando. Isso é um feito que deve ser exaltado, porque mostra a humildade, mostra o comprometimento com a entidade e mostra que é uma pessoa que está aí para servir o CTG e a Sociedade Lágua Vermelha. Muitos patrões passaram, ótimos patrões, não tenho aqui a falar nada, mas os patrões passaram e depois acabaram ficando mais longe do CTG. E o patrão Dirceu, antes de ser patrão, já era soldado, foi vice. Ele passou por todas as funções praticamente. Foi patrão e voltou a ser depois os cargos mais baixos, né? Isso é uma coisa que tem que ser exaltado, porque não é todos que... Sempre esteve envolvido. Sempre esteve envolvido, né? No tempo que eu estive no CTG, estou no CTG desde a administração do patrão Nicanor, como assessor jurídico, ficando um período sócio, que é o segundo mandato da patroa Marília fora, né? O patrão Dirceu sempre esteve aí como soldado, com a sua garruxa na mão, como a gente diz, né? Um segundo momento, né? Dá para se dizer, que o tio disse ali que são os 15 dias, os 15 dias de ajustes finais, né? De organização final do evento, porque a organização, propriamente dito, ela começa muito antes, né? Ela começa quando inicia o rodeio passado, né? Onde a gente já começa a enxergar questões que a gente tem que melhorar para o rodeio seguinte, né? E falávamos aqui, surpreendeu mesmo, dá para colocar assim, não foi aberto aquela estrutura da Gradane ali, antiga Gradane, que é utilizada sempre, e a família cede para o CTG para estacionamento, e na terça-feira não foi utilizada, porque ninguém esperava essa movimentação ontem, e na terça-feira deu uma movimentação tão grande que tinham veículos estacionados muito além da empresa Evidência, quase lá na serraria do COC, para ter uma ideia, não é? Então, surpreendeu bastante, e já nos mostra que o rodeio que já teve uma estrutura pequena há quatro anos atrás, agora vai ter uma estrutura menor ainda, por tamanho do público, que se avizinha aí nesses próximos quatro dias, é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cinco dias. E chegou a comentar anteriormente, informalmente, doutor Luiz Felipe, o que preocupa nesse momento é abrigar tanta gente, colocar tanta gente. Sem dúvida nenhuma, né? É o que eu estava dizendo, o nosso espaço já está pequeno, o prefeito está aí. Isso aí é uma reflexão, aproveitando a deixa, né? Para o prefeito, e talvez o próximo prefeito, que tem que já começar a pensar em expandir a área do parque. Porque a campeira, antes, ela só ficava lá perto da mangueira, hoje ela já está ocupando os fundos do parque, e no domingo vai vir vários ônibus com invernada artística. Então, isso aí é uma situação que, para o futuro, para o futuro, vão ter que... Não, a área aqui já ficou pequena, ficou acanhada. Não tem o que fazer, né? E acho que nós estamos nos aproximando de um momento em que nós vamos passar a ter uma estrutura, no parque, hoje, de rodeios Ítalo Nunes Mundadori, de algo que nos é interessante para toda a comunidade, expandido do horizonte tradicionalista, inclusive. Com as benfeitorias que aqui estão sendo pensadas para serem executadas, nós vamos ficar muito próximos de um parque que permitirá a realização de feiras, de exposições, de eventos turísticos, de shows de grande porte, para referir à cobertura da cancha e à ampliação do palco, né? Que aqui estamos, existem investimentos programados. E se faz impreterível a ampliação do parque, né? Hoje, tendo as preparações, como dizia o Felipe, a gente teve aqui em alguns momentos com o patrão Alessandro, com o patrão da Campeira, o Evandro, e a gente percebe já que já estamos apertados. Lógico que fica o desafio, né? Algo que precisa ser pensado e organizado, e eu, principalmente, financeiramente, talvez, no nosso caso, foi a limitação que impediu de fazê-la neste momento. O entorno também precisa ser, e esse acredito que a gente vai conseguir fazer já, na melhoria do acesso em si, na pavimentação das ruas lindeiras ao parque de rodeios, mas creio que a cidade, num horizonte de médio prazo, vai passar a contar com um dos melhores parques de rodeio e, por os investimentos que aqui são realizados e serão, acredito que vai qualificar a estrutura, inclusive, para a realização de outros eventos, como feiras e exposições. Fizemos, agora em dezembro, o Festival da Chula, né? O Sapateio Nacional da Chula, outro evento de grande magnitude, que vem ganhando proporção a cada ano. E o primeiro Festival do Churrasco, né? Ainda num tom de experimento, né? Com um projeto piloto, mas eu creio que, juntamente ao rodeio, este evento vai ter uma proporção, que também vai ser necessário uma estrutura, e talvez a gente se aproxime de uma perenidade de eventos em nosso município. Particularmente, a minha visão e desejo é que a gente consiga, nos anos ímpares, ter a realização do Rodeio Crioulo e da Festa Nacional do Churrasco, e, nos anos pares, o Sapateio da Chula com o Festival do Churrasco. E aí, é lógico que tudo é uma grande caminhada, até que a gente pudesse chegar nessa edição do Rodeio, em que nós estamos vendo na terça-feira de abertura. Eu, particularmente, das edições que acompanhei, não me lembrava de já ter uma lotação de pessoas desde o primeiro dia, mas isso é uma caminhada de décadas, como mencionavam aqui anteriormente, o reconhecimento a todos os patrões que colaboraram para construir essa história, mas, em especial, desta edição, mais uma vez, eu quero publicamente cumprimentar, no nome do Patrão Alessandra, toda a patronagem do CTG Alexandre Pato, pela realização deste evento. Agora, um centro de eventos seria o máximo para nós, né? Claro, tem um longo caminho a ser percorrido, não é assim, num passe de mágica, mas seria o ideal, né? Eu acredito que é o caminho, né? É o caminho. A Lagoa Vermelha experimentou diversos formatos de eventos, experimentou diversas linhas, de certa forma, de exposições. Nós fizemos a edição da Expo Lagoa em 2018, que, lógico, foi válida, foi interessante, mas nós temos uma vocação, nós temos uma virtude que não pode ser ignorada. O que atrai e une as nossas famílias, as nossas empresas, está enraizado no tradicionalismo. E, ao invés de a gente brigar com isso, ou, de certa forma, dissociar isso da vitrine da nossa cidade, eu acho que é chegada a hora de a gente assumir. Não são todas as cidades que podem ter o orgulho que Lagoa Vermelha tem, de ter um rodeio nesta proporção, de ter uma história com o tradicionalismo gaúcho, como nós temos, e, talvez, esse desenho de ter o Sapateio da Chula e o Festival do Churrasco nos anos pares, e o Rodeio Internacional e a Festa Nacional do Churrasco nos anos ímpares, daria para se somar, como a gente já vê neste momento, no rodeio ao ingresso de empresas expondo algumas ações, por exemplo, do Banco Sicredi, que achei muito interessante nesta edição do rodeio, também é uma inovação. Nós podemos começar a pensar para o formato de ampliação, para que sirva não só como uma vitrine das nossas virtudes de tradição, história e cultura, mas também das nossas empresas e dos nossos negócios. Para isso, hoje está faltando espaço.